Ferreira Costa tá incrível, com uma variedade surpreendente de produtos pra construir e reformar com preço baixo e em até 10 vezes sem juros. Acreditam? Então dê uma olhadinha aqui nesses produtos. Pra começar, interruptor ou então a tomada Pial por somente R$ 7,99 cada. Isso mesmo, tomada ou interruptor por apenas R$ 7,99 cada. Tá precisando de cerâmica? Tem cerâmica tipo A da Porto Rico por somente R$ 27,90 o metro quadrado. Olha como ela tá bonita? E o melhor, viu? Tem estoque garantido pra você levar tudo na hora. Vamos conferir essas outras ofertas aqui também? Porcelanato tipo A por somente R$ 49,90 o metro quadrado. E tá precisando de torneira? Olha só essa opção aqui, tá? É pra lavatório de mesa e é cromada. E você só vai pagar somente R$ 119,00. Então, não vai perder essa chance de economizar, né? A Ferreira Costa fica na Estrada de Cabedelo, no quilômetro 13,5 e é aberta de segunda a sábado, sempre das 8 da manhã até as 9 da noite e também abre aos domingos, tá? 9 da manhã até as 7 da noite e o melhor, estacionamento gratuito. Corre e aproveita. Dá pra dividir tudo em até 10 vezes. E hoje a fofoca vai começar cedo. Roda a vinheta.